Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura, direto da Praça da Alfândega, onde acontece até o dia 15 de novembro a Feira do Livro de Porto Alegre. No programa de hoje vamos falar de artes visuais, teatro, dança e, é claro, de livros. O Domício Grilo, nosso colega aqui da TVE, está em outro ponto da praça, exatamente no estúdio da TVE e da Rádio FM Cultura, que fica bem em frente ao Santander Cultural. Domício, quais são as atrações do programa de hoje? Certo, Newton, nós vamos falar do lançamento do livro Somos Todas Uma, Formas de Pensar a Mulher na Sociedade Brasileira. Também a gente conversa ainda sobre o festival de teatro de rua de Porto Alegre e sobre uma amostra de vídeos de dança, Newton. E olha só, nós começamos falando sobre o trabalho de uma editora independente gaúcha, que é a Libretos, que tem mais de 10 anos de atividades, lançando livros em várias áreas, aqui pela feira e não só pela feira, durante o ano todo. Estou aqui com a Clô Barcelos. Tudo bem, Clô? Tudo bem, gente. Venham para a feira. É, o mercado editorial, a gente sabe que, como toda a economia não está muito fácil, mas os editores independentes resistem, né? Tu estava falando aqui, para mim, em off, da tua primeira experiência aqui na feira, numa meia-banca e hoje com uma série de lançamentos, né, Clô? É, a Libretos começou cavando espaço, né? Ela era muito pequena, não tinha condições de ter uma banca há seis anos atrás. E hoje a gente tem 13 lançamentos e vem se consolidando, né? Eu espero que os leitores conheçam as obras da Libretos. Todos que compram um livro da Libretos voltam a comprar, sempre são libretianos até, já existe essa conversa, né? E a gente está com 13 livros. Como que a gente consegue fazer 13 livros numa hora dessas, de crise e tudo mais? A gente conta quase como uma cooperativa, porque a gente tem formas de financiamento de livro que cada caso é um caso. Por exemplo, editais, crowdfunding. Pois é, essa experiência é nova, até vou puxar esse livro aqui. Esse aqui é o Catarse. Um artista de rua de Porto Alegre, um artista visual, que partiu por essa proposta, né? Foi para um crowdfunding e está aqui um financiamento coletivo pela internet, colaborativo e publicou o livro. E esse livro, ele tem lançamento no último dia da feira. Ele tem uma narrativa visual muito interessante e ele faz algumas reflexões. Ele fez Catarse e conseguiu fazer o livro conosco. A gente apoia todas as formas. Esse livro aqui tem lançamento dia 9 e tem um fundo, um pro arte. Então, é um edital público. Então, é um reconhecimento de uma vida de o Cadão Chaves, que vem a ser o filho do Hamilton Chaves. Foto jornalista. Exatamente, que tem prefácio do Luiz Cláudio Cunha, que é maravilhoso, assim, conta toda a história recente do Brasil. Tem um lançamento com ele, dia 9, e com o Pedro Rassi, que é também um colega que nos... A Libreto se transforma. De cada livro, ela tem um tamanho diferente. Então, aqui a gente teve a participação da Quati, que é a produtora do Pedro, e do FUNPROARTE. Então, em vários livros, nós temos várias contribuições. Esse aqui, por exemplo, o Rhinoceros. O Rhinoceros é um livro que foi feito junto com o Instituto Goethe. Que é, essa gravura de Albrecht Dürer, ela tem 500 anos, e ela é a gravura mais reproduzida no mundo. Sendo que a primeira vez que ele desenhou um rinoceronte, ele não tinha visto um rinoceronte. Nunca viu. Então, são coisas, como é que eu vou dizer, inquietantes, que levam a gente a achar que os temas valem a pena. Não é? Aqui tu tem toda a exposição que foi feita. Temos mais um livro também, completamente diferente dos outros dois que a gente acabou de mostrar. E essa ideia da Libretos é isso, o autor procura vocês, vocês buscam os autores em algum momento. A gente abre mais ou menos, assim, um diálogo. Porque alguns autores dizem, ah, eu pago, vou lá, eu faço. Não é assim, gente. Não é assim. A Libretos tem uma responsabilidade com a cultura, com a relevância e com a economia também, né? Porque a gente não pode editar qualquer coisa. O mundo precisa de algumas mensagens que a gente acha importantes. Então, assim, a gente não é uma editora, vamos dizer, que faça qualquer... De aluguel. É, de aluguel. Boa, boa. Não é uma editora de aluguel. E aqui nós temos também o outro livro do Vitor Ortiz, tem agenda também na Feira do Livro, o Vitor. É, esses dois aqui, no dia 15, eles vão conversar. Esses dois livros vão conversar. Por quê? Porque esse é absolutamente contemporâneo, olha pra frente e tal. E esse aqui fala da história, da memória também, com arte, etc e tal. Só que cada um deles buscou a sua forma de fazer um crowdfunding. Esse aqui fez um crowdfunding pessoal, pelo Facebook, ele mesmo fez. E esse aqui não, foi pelo Catarse, que já está... Uma plataforma, já que o pessoal conhece. Eles vão estar conversando sobre isso, dia 15, às 15 horas, na sala da CEA, no retrato. Dia 15, às 15 horas. Então, chama-se Fazer Acontecer na Cultura, que são novas experiências de financiamento de produção editorial. Bom, pra quem quer saber, a agenda toda da Libretos aqui na Feira, no site da Libretos, isso? Exatamente, www.libretos.com.br. E aqui na banca, por favor, visitem a gente. Nós estamos na banca número 80, bem pertinho da Praça de Autógrafos. Obrigado, Globo, pela tua presença. Nada. Uma boa feira pra ti, certo? Imagina. Bom, a gente troca um pouco de assunto agora pra falar da amostra Fluxos de Comunicação, que apresenta oito trabalhos, a maioria instalações inéditas, e debate a importância da arte em processos comunicativos. O Lab Arte 760 abre suas portas pra essa exposição até o dia 3 de dezembro. Durante os últimos tempos eu tenho me dedicado bastante a tentar entender essa interface entre a arte e comunicação, como a arte é um instrumento de comunicação, como as obras de arte se comunicam, as próprias exposições se comunicam com o público, e também essas questões que a gente vive na contemporaneidade, ainda mais no Brasil, das questões referentes à comunicação, né? Como os instrumentos convencionais de comunicação, de mídia, etc., também atuam na construção social da realidade, e como isso influencia também os artistas, e os artistas acabam abordando e trabalhando em cima disso. É esse jogo de influências entre um campo e outro que materializa a ideia da exposição. Então, a partir desse fio condutor conceitual, a gente provoca os artistas, busca e forma esse conjunto que aborda desde questões mais antigas, como os artistas no contexto de censura, até o snapgram e como ele pode virar um instrumento de pesquisa e de investigação artística hoje. A gente tem sempre um artista atuando em um determinado contexto, né? Ele não está, por mais talentoso que ele seja, a gente tem que entender um pouco o que está sendo produzido artisticamente em um determinado momento, e também qual é a relação social que está se constituindo ali. Então, por isso, a gente consegue determinar influências, determinar algumas questões de como os trabalhos vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tem esse contexto de apropriação e de constituir na produção elementos que estão vindo de um determinado contexto, mesmo que o artista se aproprie disso da maneira mais original possível. São artistas de diferentes gerações, desde uma geração muito emergente até artistas, com uma trajetória bastante consolidada, e que a gente pode perceber nesse encontro de gerações, de produções, de contextos diferentes, como esses processos acabam acontecendo de maneira mais ou menos similar, mas com resultados bastante distintos. A comunicação oferece meios, instrumentos que os artistas acabam adotando no momento de trabalhar. Mas a questão da interface entre a arte e a comunicação, ela é bastante antiga. Então, se a gente pegar num período em que as pessoas não tinham tanto letramento, não sabiam ler e escrever, a comunicação nas igrejas, através das igrejas barrocas, os santos, etc. Então, todo esse conjunto do imaginário e a intervenção dos artistas nisso era fundamental, era muito importante para que as pessoas pudessem se entender e participar de uma determinada comunidade. As tecnologias, elas complexificam a coisa. Então, tu vai ganhando novos instrumentos. Surge a TV, surge o rádio, surge o cinema, agora a internet. E isso gera, num contexto de globalização, questões que são bem mais complexas e mais interessantes para a gente. Como esse processo, que é muito antigo, segue ainda trabalhando e atuando, e como os artistas vão se apropriando dele, e, ao mesmo tempo, como eles são apropriados por esse contexto. O que é isso? Agora, nós conversamos sobre dança. Duas atividades estarão acontecendo na usina do gasômetro. Uma delas é a exibição de dois vídeos franceses e a outra é a apresentação da pesquisa coreográfica do coletivo de dança da Sala 209. E sobre essas atividades, eu converso com o Luciano Tavares, ele que faz parte do grupo. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, meu Tom. Assim, o primeiro vídeo que vai acontecer na Sala 209 é o vídeo de Christian Rizzo, que está dentro do Festival France Dance 2016, que faz parte do coletivo 209, do gasômetro, com o apoio da dança francesa e do curso de dança da URGS. Então, acontece dia 9 de novembro, às 20 horas, na Sala 209, e também dia 16 de novembro acontece o vídeo da Magui Marran, às 20 horas, também, na Sala 209. A entrada é franca, faz parte desse festival, né? Que faz, que é Brasil e França, né? 2016. A Margui, inclusive, esteve no Porto Alegre em cena, né? Sim, sim, esteve. E o espetáculo dela foi muito maravilhoso. Foi muito bom de ter visto e por ter sentido aquela energia que os bailarinos passaram para o público, assim, para nós. E também foi bacana de ver que dentro do grupo, né, em diálogo com os franceses, tinham bailarinos gaúchos. Sim, sim, haviam três bailarinas gaúchas, assim, super conhecidas nossas, assim, e super representando a nossa arte, né, dentro de uma grande companhia de fora, né, muito bacana. Esse é um dos pontos, né, Luciano? Quer dizer, um trabalho de pesquisa, né, de um grupo como o de vocês, da Sala 209, ele requer um diálogo, né, com outros profissionais, outros artistas, né, e de alguma maneira, então, exibir esses vídeos, faz parte desse diálogo. Sim, exatamente, porque a gente procura dar visibilidade a tanto a arte que a gente produz aqui, como a arte que está em circulação, né, a arte que vem de fora, para oportunizar que todas as pessoas tenham oportunidade de ver, né. Então, esses vídeos são gratuitos, né, e o projeto que tu falaste, que é do coletivo de dança da Sala 209, na verdade, é do projeto de residência artística da Sala 209, que está na sua sétima edição. Então, todo ano nós fizemos uma, abrimos inscrições para artista desenvolver seus processos criativos dentro da sala. Nesse ano, nós tivemos dois grupos contemplados, né, que foi o Alexandre Castilhos e o grupo Cubo de Arte, que é daqui da cidade de Porto Alegre também. O Alexandre Castilhos apresenta dia 11 e 12, na Sala 209, os ingressos são 20 reais inteira e 10 a meia, e faz parte da pesquisa de mestrado dela esse trabalho, que é bem interessante, né, que chama Corpo Exposto, Mundo Expandido, né, então ela faz várias questões em torno desse tema, que é bastante ambragente. Legal, Luciano, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura e sucesso nas atividades. Legal, Luta. Bem, o Estação Cultura faz agora um breve intervalo e nós já voltamos com outras notícias direto aqui da Praça da Alfândega. Nós já voltamos. O Estação Cultura está de volta agora para falar de um lançamento de um livro. O título, Somos Todas, Somos Uma, Formas de Pensar a Mulher na Sociedade Brasileira. A Juliana Ramira é uma das autoras e também uma das organizadoras da obra. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Este livro reúne vários artigos com que ideia? A ideia do livro é tentar pautar a discussão, então, das formas de pensar a mulher na sociedade brasileira e ele surgiu de uma necessidade, assim, identificada. Eu faço mestrado em design, mas também atuo como jornalista e participo de alguns movimentos sociais. Então, eu sempre achei que o movimento social e a academia, eles conversavam de alguma forma, mas não estavam juntos. Então, o livro surgiu como uma ideia de unir a academia e o cotidiano, a sociedade, para discutir um tema que é muito importante. De várias áreas? Isso. A gente tem no livro autores da filosofia, da comunicação, do direito, da psicanálise, da psicologia. Então, a gente tentou pegar um leque amplo, assim, justamente para poder pautar e olhar esse mesmo objeto, né, que é a mulher na sociedade brasileira, de diferentes ângulos. Bom, a partir dessa reunião de pesquisas, né, que temas foram aparecendo? O tema base de toda a obra é a mulher, mas aí, então, tem alguns artigos que discutem a questão da... a possibilidade da internet como uma fomentadora do movimento feminista. Aí vai ter artigos da psicanálise, então, que vão discutir o papel da mulher na... a função paterna e a função materna, ainda na mulher. Então, vão ter vários segmentos aí. No caso da tua pesquisa? A minha pesquisa é um convite, na verdade, porque é a introdução da obra. Então, a gente está usando ali autores como o Foucault para entender a questão da mulher na sociedade brasileira como um discurso. Então, que esse discurso, ele tem... estabelece relações de poder. E, então, para isso, a gente usa o Foucault, mas o objetivo principal do nosso estudo ali é convidar as pessoas a questionar. Porque no momento que a gente questiona é que a gente passa a realmente ver as coisas como elas são e aí a gente pode, quem sabe, mudar alguma coisa. Quem são alguns autores que participam do livro? A gente tem a Manuela Dávila, nossa deputada estadual, escrevendo um artigo. A gente tem a Márcia Tiburi, filósofa, fazendo uma participação também. A senadora Vanessa Graziottin. Aí a gente vai ter a professora Neiva, que é da UniHitter, do programa de doutorado. E aí a gente vai ter... São 24 autores e autoras de 12 artigos e 4 relatos. Então, é bastante gente. Aqui o próprio título faz essa provocação. Somos todas, somos uma, né? Mas são várias mulheres, né? Que a gente pode perceber na história da sociedade brasileira, né? E de que maneira, então, esses vários relatos se encontram? A gente... A ideia do livro, assim, com esse título é uma provocação, porque nós somos todas, nós somos muitas, mas ao mesmo tempo, se nós lutarmos com uma certa unidade, a gente conquista aquilo que a gente quer. Então, o livro pauta justamente o respeito dessas mulheres, né? Não somos uma coisa só, mas temos uma certa união. E no livro é curioso, porque não são só autoras mulheres, existem os autores também que estão ali contribuindo, porque hoje a gente não vê o feminismo sem a participação dos homens, porque eles fazem parte da nossa sociedade, então, de alguma forma, eles também se... Enfim, também participam desse processo, né? Junto com as mulheres. Bom, o lançamento, ele acontece quando? Ele acontece amanhã, a partir das 19 horas, ali no 512, na João Alfredo, número 512. A gente vai fazer a venda do livro lá, exclusivamente, e aí depois a ideia é com o que a gente conseguir, desta venda, fazer uma nova edição para seguir pautando a discussão. Então, a ideia é levar para escolas, levar para universidades, levar para os próprios movimentos sociais mesmo, para discutir. Bom, eu estou aqui mostrando, então, a capa do livro, né? É uma edição arte-língua, e durante o lançamento vai ter também um bate-papo com os autores? Sim, não são todos os autores que vão, os que não vão, vão gravar vídeos, falando um pouco sobre as suas participações, mas os autores vão estar lá, vão apresentar o seu trabalho, a gente vai abrir para as pessoas fazerem perguntas, depois tem uma sessão de autógrafos, e a gente encerra a noite com uma festa, então vai ter o show do projeto, um projeto musical que vai tocar lá com a gente. Legal. Muito obrigado pela participação e sucesso no lançamento. Obrigada. Domínio, isso é contigo. Certo, Newton, a gente segue aproveitando o espaço aqui da Feira do Livro, que é a maior feira do livro na América Latina, na Céu Aberto, para falar sobre artes cênicas e mais especificamente sobre o evento que tende a acontecer na rua ou de espaços de confluência. Estou falando do Festival Internacional de Teatro de Rua, que chega a sua nona edição. O idealizador do festival está aqui para falar com a gente. Tudo bem, Alexandre Vargas? Opa, tudo bem, obrigado pelo espaço. Sempre valioso da TV, né? Bom, seguimos mostrando desde o começo o que acontece no Festival de Teatro de Rua, e esse ano já tem data marcada para a próxima edição, né? Quer dizer, esse ano não, a gente tem para a próxima edição. No ano que vem já saiu a data já nesse ano, em janeiro, isso? Isso. A partir de hoje estão abertas as inscrições para os grupos, né? Nacionalmente, quem quer se inscrever. No ano que vem vai ser de 23 de abril a 2 de maio o festival. E a gente, na verdade, a gente está com duas inscrições abertas, né? Esse ano a gente fez uma campanha que deu super certo, que foi convocar os bairros que queiram receber os espetáculos de rua a fazer esse chamamento pela internet, pelo site do festival, né? Então, nós tivemos 2.300 inscrições dos bairros solicitando os espetáculos de rua, né? De 81 bairros oficiais, 69 pediram apresentações de rua. Uma demanda interessante, que a cidade quer, todos os espaços da cidade querem arte cênica ou outras formas de arte ocupando as ruas, né? É, isso nasceu naquele... um dia, um e vários moradores ligaram para 156 da prefeitura reclamando porque que não tinha espetáculos de rua lá no bairro deles no período do festival, né? Então, a gente uniu as duas coisas, essa demanda mais a tecnologia que facilita isso hoje, né? O sujeito entra ali pelo site ou pelo Facebook e faz a sua inscrição e depois, conforme for ali a tabulação, o pedido, os espetáculos vão para os bairros. Bom, como é feita a inscrição? Grupos já com projetos, grupos tem que ter um determinado tempo de existência para a inscrição. Como funcionam as inscrições para o festival? Agora as inscrições são todas online, né? Até o ano passado a gente estava recebendo material físico, agora tudo online. Não tem necessariamente que ter um grande currículo. Evidente que é um festival profissional, conta evidentemente a trajetória do grupo, o trabalho que ele faz. Mas essa demanda, aquilo que é apresentado nas inscrições é estudado e em cima do que é apresentado a gente faz um recorte de curadoria. Então, para a gente ter uma ideia, teve um determinado ano que, digamos assim, que o gênero farsa foi o predominante das inscrições. Então, a gente faz um recorte curatorial em cima da farsa. Como vem surgindo várias e novas apresentações, eu nem chamo mais teatro de rua, mas sim manifestações cênicas de rua, porque as variáveis são muitas, assim, do que está indo para a cidade hoje. É muito curioso quando tu tem esse mapa das apresentações nacionais e internacionais e aí tu consegue ter um recorte que aponta para diversas experimentações estéticas, assim. Bom, e esse ano, muitas inscrições ocorrem sempre todos os anos. A edição de 2016 teve muitas inscrições. Quantas? 350? Não, quase 600 inscrições. 600 inscrições e também pensou em avançar em termos de estética e de pensamento sobre a arte na rua, a arte cênica. Como foi a edição desse ano? Esse ano a gente trabalhou com dois... Nós tínhamos dois grupos de espetáculos, digamos, tá? Tu tinha um grupo de espetáculos que os artistas se debruçaram, criaram os espetáculos e, no fundo, tinha uma questão que era a instabilidade de uma continuidade, tá? E um outro grupo de artistas, eles estavam ensejando um mundo melhor. Quando tu pega esses dois grupos e coloca num contexto que o Brasil está vivendo, tu tem uma problematização. Então, essa programação, ela não é apenas uma grade, ela acaba tendo um conceito e essa é a função da curadoria. Então, nós desenhamos por aí o festival. E queríamos também mexer em outra questão, que é tentar ampliar o sentido da rua. Não a rua apenas como via, mas a rua como espaço de cidade. Então, criamos um eixo dentro do festival chamado Espaços Singulares, onde teve uma apresentação no cemitério, onde teve uma apresentação na Tia Carmen, onde teve uma apresentação no estúdio de uma produtora. e eu, assim, observando o que aconteceu, eu acho que são experiências que fazem com que a cidade se dilate de uma outra maneira para quem está participando dessas experiências. Bom, lembrando, as inscrições ocorrem a partir, começando do dia... As inscrições já estão abertas, vão até o dia 7 de janeiro, isso? Até o dia 14 de janeiro. Começou hoje e até o dia 14 de janeiro. Bom, as informações pelo Fone da Coordenação, 3212-5737. Informações pela web também. Temos o site, né? Festival Teatro de Rua de Porto Alegre. www.ftrpa.com.br. Ali tem todas as informações para as inscrições, e também dessa campanha dos bairros para solicitar os espetáculos. Os bairros ainda podem solicitar? Pode, pode. Isso vai até, os bairros vão até março, pertinho do festival. Excelente, Alexandre. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E pode estar conosco na cobertura do festival, de mais essa edição do festival. Obrigado, hein, gente. Bom, lembrando aqui também que a Fundação Piratini, Fundação Piratini TVE FM Cultura, está com uma campanha de doação de livros infantis. Quem quiser colaborar, basta trazer o seu livro e depositar num baú que nós temos aqui, ao lado do estúdio da TVE e da FM Cultura, na Praça da Alfândega. Tudo que for arrecadado será encaminhado para comunidades carentes do Morro Santa Tereza. Bom, Estação Cultura vai ficando por aqui, mas o Newton também passa para dar o seu tchau. Eu me despeço daqui. É contigo, Newton. Pois é, e a gente encerra com uma última dica. Ney Lisboa e a Salvain Big Band fazem show no próximo dia 25 de novembro no Teatro do Bourbon Country. No repertório estão clássicos da música internacional numa apresentação inédita. A gente encerra então com Ney Lisboa. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição.